Pira-te para ali Ohohohohoho! Que felique zé! Meu Deus! Kone, Kone! O que é Megan Fox? O que é Megan Fox? Cuidado Quantas pessoas? Não É o tóxico. Ainda bem que mudas a ver. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, é sério, velho? Se tonta. Quer um taco? Espera um bocadinho, amigo. Espera um bocadinho. Eu já te vou dar o taco. Tá tóxico. É de esses que gostávamos, não é? Just wait. Vais ver o que é que é o taco. Vi ninguém. Aqui perto. Aí tá tudo pra hora. O que é isso? Meu cara não é que isso, velho. Stairs! 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 Ai, velho. Quando é DM4 ninguém chita, velho. Boa, mano. Não consigo soltar no caixão do lixo, velho. Wtf? Vira-te pra lá. Que felica, zé! Kone, Kone. XD, ó. Tá ali. Mano, um XD? Mano, que flicksada, velho. Que lhe mandei. Foi meu sem querer. Progredo amarelo, progredo. Progredo amarelo. Progredo amarelo. Progredo amarelo. Ai, o que é que mamou aí uma? Foi na kitchen. O que é que os gastos tinham? Digam. Debe estar no wire este burro, ou não? Progredo. E tá, Kone. Progredo amarelo. Anse, anse. Bota as caixas da DM4, tá, DM4. Será que tá ganhando a DM4? Peraí, eu tô ganhando o scope. Ei, quem é que me dropou, bomba? Vai se reparar numa cena daqui a bocadinho. Tá bem? Eu? Sim. E o outro? Ora, vai-me furar. Vai. Ei, também tô com medo, velho. Nada Kone. E tá a window, à direita. Passou. Deve ter a... Ah, foi do under. Jungle. Mamãe, encostas, velho. Tá tudo rico nesta casa. O cara vai para o Palace ou... Como é? O cara vai para o Palace ou... O cara vai para o Palace ou... O cara vai para o Palace ou... Ah, ele puxou o Palace. Tá perto aqui. Tá perto aqui. Tá perto. Vem. Ai. Sers. Sers. E jungle. E Palace. Ah, mano, sério? Aparece metade só. Wtf. Esquipe aí a animação sem querer, velho. Ahn. Caralho, só noite. Dá-lhe. Cuidado que o homem deve estar no... No mid. Não partiram o Kitchen, deve estar só um só. Tem que clicar costas. Um os dois. Tem que clicar. Não vou. Ahn. 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 Oh, man, e bem pica outra vez, zé. É eco isto. Todo eco. Molaram... apps. Smocaram apps. E esta granada, velho, mesmo no timing certo, zé. Vê pela smoke, velho. Vai puxar. Ele puxou aqui, achou. Ah, que pressa aí, zé. É, no arquecimento só mandava. Fogo. Se quiser não tivesse chitar, estava a ganhar o pessoal. Está. Ah. Pessoca. Deve ficar para o gás da secado e o gás da bomba. Ah, está bem. Está. Passou agora... Para o banco. Passou agora banco. Não morre caralho. 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 Está, está lá dar um arranque-out. Erro. Erro. Seres one. É do lupi. One, one. Está a seres AW o burro. Caraca Vai ficar pra outra vez Que susto, pá Que susto, pá Mano O rei E agora eu dou um molo aqui e rip Stickou, tá pra mim? Ah, ele já stickou, eles sabem que vocês estão a ir ainda Tudo foi por você E agora você ganhou Checo Checo Ih, eu soltei e não era pra ter soltado, foda-me, burro Vou flashar Dá no flash aí, esquece Direita Já morreu, já morreu, da direita Ai Vem Vem Vai Vem 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 Não mano para trás Não, não, esse gu говорил manda a granada Brato Ah, não ? Hasnão uma mudança pela, pela madeira Brenda Mole Morra o quem ? Não morro o gas que o monte Não morro, morro quatro vezes não sei c quizzes que matou quatro vezes, foi o rei Olha morreu Four Tá tranquilo Será que ia um cara? Fui Aqui Vem? Foi que deixou o gajo acessouro Não! Fui recarregar, dropei Fiz tudo mano Claro, o Ceuta não morra O Ceuta não morra, ganhamos a bomba Vai dar save para a ultima? Tem também arroz Que bom Só copio eu, se calhar Vamos ver Acho que não Estou no bar, já é eu velho Bataram o bar Mano Não era preciso Era era O único que eu vejo ai é gay Que isso? Boa Ligou Fleschei Fleschei Boa Abra um alas, é só um Abra um alas 밤 Abra um Ao nove zu Taxi Tum numa pele Se ele matar esta vais ver Ele ta a ir para o meio também Ele vai de propósito para o meio Vamos ver Ai ó, para que é isto velho Este gajo está todo tão se flex aí Olha olha, com o meu irmão não é essa smoke Passei smoke Olha está aí o chute Está? Está aí para os prefires Ele estava a cagar E dá nada de smoke Ah não dá-lhe Dá nada de smoke Levou-lhe E aqui ele picou-me aqui no palace uma vez da W Mas só meteu o joelho de fora Fogo É sueco Deve ser Vou mamar aqui uma tomei uma vez Não veio nem a rampas Nada a meio Deve ser para o vez Fui eu fui eu fui eu Estava a abrir o under Ah Fala-se Dá uma meia de Fala-se Já foi do gajo de certeza Fala-se Não tirei nada Não sei para morrer Vou já para o meio e vou me mais uma Vou mandar ou vou me mais Mamo-mamo Ei Sério Mamo-mando Ah mano, este gajo também está a extrair outra puta do pico que é esta velho Um segundo Atacado, atacuei Ah, já tenho que ir vier uns 4 ao mesmo tempo velho Não tem 0kg o pau-pau Estou a escapa todo mal Estou sozinha no ver velho Eu vou partir aqui a... a persiana Ajuda caralhão, está foda-a Ai meu deus do seu Eu estava com scopa, what the fuck Eu estava com scopa, mano What the fuck Está onde vai esta window? Eu estava com scopa Eu estava com scopa Ele está em cima do muro, ele está em cima do muro na window velho Aí à direita Está cheio, está a rodar, está a rodar Eu não fiz isto velho Eu não fiz isto velho Eu não fiz isto velho Ai e foi mesmo no susto velho O gajo mandou-me um pré-fire Vou pagar um pré-fire Eu vou um pré-fire Da de toda a minha vida Detonado Vem ninguém Dê-me um insta, vamos ver quem é o melhor e o loner O piloto do HP entra Vou mamar do Paulo Ok O outro Falta a volta Ele tá na rampa Ele corra, você sai Ela corra, ela corra Ele corra Tem que matar Acaba. Se eu tivesse nada, o velho fazia o jogo. Não foi embora, eu. Boa. Imagina, boa. Vai, Mike, não está trabalhando melhor. Ah, está acabado, vai. Não quero ir no palico, não dá o Mike. Que puta de... Desculpa. É aí, não. Não sei. Talvez. Ah, men, foda-se. É tuas, os dois gays de mão na minha puta. Ah, men, não dá, não dá. Isto é, isto teria. Em mídia, ele não é impossível ouvir short. Impossível? É tuas. Agora é possível. Conseguiram os dois da kitchen, da window. Tinha. Nice. Tinha, tinha, tinha. Ou não? Eu prefiro o gajo maior. Quem é que foi? Ah, aquele gajo vai sempre. Vai, mata. Que legal. Ah, mano. Ah, mano. Olha o pau, está no topo mido. Está. Está no share. Olha o que bicho é. Mamãe. Vamos abrir, mano. E já? Claro. Puta que pariu. Não funciona, mas não deu. Imagina se funcionasse. Não funciona. Não funciona. Que merda, velho. Oh, mano. O que é esta merda, velho? Foda. Está lá em bota, esta pisa. Puxa em mim. Puxa em mim. Ele está se aquegar para ti. Conectado, talvez. O que? Ai, a mano. Não. Fica com o roche que disse que era lá aqui. Vem. Vem. Smoke sete-a. Toda mal feita, mas... É só para enganar. É só para despistar, velho. E quase mama uma aqui, velho. Ok. O cheater está à palace. Bora. Estou indo para uma venda vindo aqui. Talvez possamos nos encontrar. Você não tem bolsas para falar. Claro que não. O cara era completamente arregatado. Isso é ruim, não? Isso é ruim, isso é ruim. E o Emerald tem K agora. Então é para lá. 100 e up. Olha, olha, vai furar o todo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver todos a rodar para a obvia. Ripe. Tenham apps. Deve estar a sua, velho. Deve estar a sua. Eu vi sangue. O gajo está a furar por todo lado, velho. Já quero. Estão a cair. Não, não, não. Eles estão nos apps. Vem. Chatear. Vem. Divinhando. Lançando. Falta, eu estou com o ar. Faltam dois ar. Faltam dois ar. Falta dois ar. Faltam dois hortistas. Calma. Estamos com 5 fogos. Ai. Que isso está a xiter. Esse é ali o ar, acho. Eu também. Vamos ver. Vamos ver. Vá. Estes tiras só. Tirar-lhe vida. Tira-lhe vida. E o smoke também Ele está a cagar agora Ele está aí, ele está aí, eu estou ao vivo Para nada velho, tenho que comprar de eagle O CS pode ser duro às vezes Estão jogando de fogo Faltam os dois Eles perderam um pouco Estão aptos Ele está no site, ele está atrás do site Eu juro Ele está caído O da frente cai Ele está no A Ele está no A Então siga O que é isso? Aí está o outro Matei o segundo mas não matei o primeiro Pre-fire, rip Vai mandar um easy Queres ver? Não mandou? Ah foi embora já Não sei ver que arranca Aposto que é globo Queres ver? Não Mas o Abaruato não me perdoa O Leme Pois estavam as três princesas Não é? E deviam dar os três a cheitar se calhar Não? Mandavam cada vale estes três Bom enfim Espero que tenham gostado Infelizmente não deu para nós Por causa do cheitar Fiquem bem Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma